Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar certo com esse aqui ao nosso assunto, hoje começando a República Velha. Lembrando que a República Velha, que vai aqui em 1989, 1930, ela é a primeira fase da República do Brasil. E essa República Velha nós vamos dividir em duas subfases. Por exemplo, aqui eu tenho a subfase inicial, que a gente vai chamar de República da Espada. Essa fase corresponde ao governo dos dois primeiros presidentes brasileiros, no caso de Eldoro e Floriano. E aqui eu tenho a segunda fase, que a gente vai chamar de República das Oligarquias, enquanto os grandes patetários rurais assumiram o controle público nacional. Então, nós vamos trabalhar a República Velha, analisando esses dois períodos, que continuam ali. Pois bem, então vamos começar aqui, trabalhando a réplica da Espada. A réplica da Espada é a fase correspondente aos dois primeiros presidentes do Brasil, Eldoro da Fonteca e Floriano de Peixoto. Então, ela valeu em 1989, quando houve a transformação da República, até 1994, quando terminou o governo de Floriano de Peixoto. Pois bem, então vamos analisar os dois presidentes que governaram o Brasil do bem correndo essa fase. A começar com o Eldoro da Fonteca. O governo de Eldoro da Fonteca vai se estender de 1989 a 1991. Aqui o sujeito, é exatamente esse rapaz aqui, o senhor Eldoro da Fonteca, herói da Guiana do Paraguai. Na época era o Marechal, que era o posto mais importante do exército brasileiro, veterano da guerra do Paraguai, foi quem comandou o golpe republicano, derrubando a monarquia. E também vai ser o primeiro exército da República do Brasil. Pois bem, a primeira fase da sua administração, que vai chamar de o governo provisório. Esse governo provisório, a função dele, basicamente, é realizar a transição da monarquia para a república. A monarquia havia sido derrubada, recentemente. E a república foi implantada. Portanto, era necessário se eliminar algumas instituições que ainda lembravam no Brasil a monarquia e criar algumas estruturas republicanas para o país. Então, essa é a preocupação principal do governo provisório. Então, nesse sentido, esse governo provisório vai tomar uma série de medidas. Por exemplo, olha só aqui, uma delas é a expulsão da família real do Brasil. Logicamente que, se você quer eliminar tudo aquilo que vem com a monarquia, a família real não podia permanecer no Brasil. Então, ela vai ser convidada a se retirar do país. O imperador tem de segundo, e sua família são exilados, na França. Mas, é bom lembrar que os seus bens foram mantidos aqui no Brasil. Entendeu? Então, essa vai ser a primeira medida. Expulsão da família real do Brasil. Outra coisa aqui é a absolução dos partidos políticos, mas, notadamente, dos partidos políticos monarquistas, no caso, liberados e conservadores. Como a monarquia não existe mais, então não fazia sentido também a preocupação desses partidos. Portanto, eles são extintos. Nós temos ainda a extinção da vitalicidade senatorial. O senado, durante a monarquia, de acordo com a Constituição de 1924, ele era vitalício. Então, a partir de agora, não. Então, na temporada. O senador, ele é eleito para cumprir o mandato de oito anos. Ok? Podemos ser reeleitos para o mandato subsecrente. Muito bem. Outra coisa aqui. Extinção do poder moderador. Então, o poder moderador, que era aquele poder que controlava os demais, responsável pela concentração da autoridade do imperador, ele deixa de existir. Nós temos agora apenas os três tradicionais. O executivo, o legislativo e o judiciário, que vão funcionar de forma alemã e harmônica. Então, nós não temos mais o poder moderador no Brasil. A separação do estado, né? Lembrando que desde o estado, pela função imperial, eram ligados entre si, o imperador ao mesmo tempo chefe da igreja e chefe do estado do Brasil, só que a partir de agora, com a república, você tem a separação. Então, a igreja para um lado, o estado para o outro. Não tem absolutamente nada a ver, uma coisa com a outra. Ok? Muito bem. Você tem também a liberdade curta. Lá na monarquia, o Brasil era um país essencialmente católico, né? O catolicismo é a religião oficial do Brasil. Agora não. Agora você tem a liberdade religiosa, tá? Então, você pode ter qualquer religião, tá? Mas, de qualquer maneira, você tem que dar uma predominância entre os católicos no Brasil até, praticamente, décadas de 70, décadas de 80, mais ou menos, quando outras religiões, em especial as religiões, as religiões protestantes, né? Elas vão começar a avançar bastante para isso. Muito bem. Nós temos também a instituição do registro de casamento civil. Ora, pessoal, quando a imprensa era vinculada ao estado, bastava a pessoa se batizar e um documento chamado batistério, ele varia com o sexto ano de nascimento. Bastava a pessoa casar no religioso e esse casamento era reconhecido pelo estado. Mas, como há de separação, né? Então, vai haver agora a criação do registro civil, que é a famosa, o sexto ano de nascimento, né? E, no caso, era de civil também, né? Perante o estado. Muito bem. Outra coisa que nós temos aqui é a ocorrência de uma grande naturalização. Ora, gente, nesse momento, havia uma grande quantidade de imigrantes europeus no Brasil. Principalmente, está vendo os alemães. Então, o governo oferece a esses imigrantes a possibilidade de adquirir a cidadania brasileira mediante a naturalização, tá? O governo também tem que utilizar a mão de obra especializada desses imigrantes em projetos industriais. Mas há quem diga que a intenção verdadeira do governo era incentivar o casamento entre esses imigrantes e brasileiros com a finalidade de supostamente branquear a raça brasileira. De qualquer maneira, vai haver uma grande naturalização nesse momento por parte desses imigrantes que se encontravam pelo Brasil. Ok? Muito bem. Vai haver também a secularização dos cemitérios. O que é que tem que ser isso aqui? Os cemitérios eram administrativos pela igreja. Só que, como separou a igreja em relação ao estado, quem passa a administrar os cemitérios agora é uma autoridade civil. Notadamente, as prefeituras municipais. Então, secularizar quer dizer saem da autoridade religiosa, e façam com a autoridade civil. Ok? Pois bem. E nós temos aqui também a ocorrência da chamada crise do ensinamento. O que é que vem ser isso aqui? Era projeto do governo provisório industrializar o Brasil. Para isso, então, a gente está fazendo a Rui Barbosa. Ele vai tomar uma série de medidas visando incentivar esse processo industrial. Então, foi criado o Banco de Crédito Nacional que emprestava dinheiro para qualquer pessoa interessada em investir na indústria nacional. Basta uma pessoa se apresentar com um projeto de indústria que ela receberia o empréstimo por parte do governo para investir, supostamente, nessa indústria. Ora, o governo criava uma dessas empresas, que eram negociando a Bolsa do Rio de Janeiro, para financiar nossos projetos industriais. Só que descobriu-se que a maior parte desses projetos, na realidade, só existiam no papel. Na prática, não existiam. Eram empresas fantásticas, cujos proprietários pegavam dinheiro do governo e o especular com outra atividade. Então, com essa descoberta, o que vai acontecer é o fracasso dessa tentativa do governo de industrializar o Brasil. Inclusive, pode gerar consequências terríveis para a economia, como o crescimento da inflação, a desvalorização da moeda. Então, nós já vamos começar a república com o país desenvolvendo uma grave crise econômica. Isso é impulsão dessa tentativa fracassada de industrializar o Brasil. que acabou motivando essa crise do encilhamento. Muito bem. E nós temos também a convocação de uma Assembleia Constitucional. Como o Brasil agora é uma república, é claro, que para consolidar esse novo regime político, é necessária uma nova construção para o país. E deu agora o convócrito para uma Assembleia Constitucional. Ou seja, a reunião por junta de deputados e senadores vai elaborar a nossa primeira construção república. Muito bem. Então, essas aqui são as principais medidas tomadas pelo governo provisório. Tudo bem. Então, vamos falar um pouco agora da Constituição. Certo? Ora, em dia 1921, notadamente no dia 24 de fevereiro de 1991, a Constituição foi colocada em prática. Foi promulgada por Teodoro. De acordo com uma Constituição promulgada, é aquela que é elaborada de forma democrática. Tem essa da Constituição, né? O representante do povo e do Estado, eleitos com essa finalidade. Certo? Então, vai ser uma Constituição elaborada de forma democrática. Ok? Então, agora vai colocar em prática. Promulgada quer dizer colocar em prática a Constituição. Ora, vamos trabalhar aqui as suas principais características, né? Quais são as novidades que ela fez? É bom lembrar que essa Constituição, ela foi completamente copiada da Constituição norte-americana, né? O relator, Rui Barbosa, ele passou algum tempo nos Estados Unidos estudando a Constituição de lá e praticamente trouxe para cá todas as medidas que ele achou interessantes, que eram praticamente toda a Constituição norte-americana, né? Que vai ser transformada na Constituição brasileira. Até o nome oficial do Brasil vai ser República dos Estados Unidos do Brasil, certo? Mas vamos ver aqui os principais pontos que marcaram, que caracterizaram essa Constituição de 1991, que é a primeira da República, a segunda brasileira e a primeira da República. Então, nós temos aqui, primeiro, olha só, a Assembleia Constituinte foi marcada por uma disputa interna, todos os centralizadores e os federalistas. Os centralizadores eram liberados pelos militares, né? E eles defendiam um poder executivo forte, né? e capaz de manter a ordem do país, certo? Já os federalistas eram propostos principalmente pelas oligarquias estaduais, pelos grandes proprietários estaduais. E eles defendiam a autonomia dos Estados, né? Então, a Constituição que vai ser colocada em prática vai ser uma mistura dessas duas tendências aqui, certo? Então, nós temos aqui algumas características bem interessantes na residência dessa Constituição. Vamos visualizar aqui. Então, primeiro, ela transformou as antigas províncias em Estados federados. Então, que eram províncias lá no Império, agora você vai chamar de Estados federados. Tem alguma diferença na prática? Tem sim. As províncias não tinham autonomia administrativa, não tinham liberdade para ser administrativa. Os Estados federados, sim, né? Então, eles são autônomos, né? Em relação ao poder central, tem total autonomia para se administrar, ok? Eles só não podem tomar alguma medida que possa trazer um prejuízo para a União, mas eles são penamente autônomos para tomar suas próprias decisões, independente do governo central, certo? Muito bem. Então, vai haver apenas três poderes, né? Os três estacionais, executivos, legislativos e judiciários, que vão funcionar de forma livre harmônica, inclusive, fiscalizando-se virtualmente, né? Não há mais um poder moderador que controla os demais, ok? Muito bem. Então, federalismo e presidencialismo. Isso aqui é tipo dos Estados Unidos. O que quer dizer isso aqui? Que o país é dividido em Estados federados, né? Cada um com sua própria autonomia administrativa. Mas que existe um presidente que representa a união de todos esses Estados, né? Então, isso aqui foi criado nos Estados Unidos. E praticamente todos os países que se tornaram repórter depois dos Estados Unidos vão adotar, tá? Tanto o federalismo como o presidencialismo. E o Brasil também vai adotar. Não esqueça que essa Constituição é uma cópia da Constituição norte-americana. Então, você tem aqui Estados federados, uma autonomia administrativa, ou você tem um presidente que representa a união, certo? E esse Estado federado não pode estar em desacordo com os interesses maiores da união, certo? Muito bem. Mandato presidencial de quatro anos. E um detalhe interessante, era proibida a reeleição para o mandato subsequente, né? Então, o presidente só pode permanecer quatro anos do governo. Se ele quiser se candidatar novamente, ele tem que alternar, tem menos, um mandato, né? Muito bem. Voto de nível universal. Agora, esse voto de nível universal não era tão universal assim. Por quê? Primeiro, ele era apenas para os sexos masculinos a partir de 21 anos, né? Um detalhe. Para pessoas alfabetizadas. Então, ele excluía mulheres, religiosos, analfabetos, militar de baixa patente e religiosos. Então, de certa forma, esse voto é necessitário. Porque a maior parte da população não pode participar, certo? Agora, nem sempre que está aqui na Constituição vai ser incluído na prática. A gente vai ver isso aí posteriormente, né? E lá durante a réplica das oligarquias, né? Apesar do analfabeto ser proibido de votar, mas os grandes proprietários rurais, os piloto coronéis, eles vão colocar, sim, tá? Os seus entregados, a maioria analfabetos, para participar do processo eleitoral com a conivência do governo central. A gente vai ver isso aí posteriormente quando a gente falar na réplica das oligarquias, ok? Muito bem. Então, voto aberto, declarado publicamente, né? Ou seja, todo mundo via e ouvia em quem as pessoas votavam. O voto secreto só vai iniciar a partir da Constituição de 1934. Então, durante toda a República Velha, o voto era aberto. Aquele que você declara publicamente, seu voto. Né? Pois bem. E ele convergia também em leis aquelas medidas que foram tomadas apenas pelo governo provisório, né? Então, todas aquelas medidas agora passam a ser leis de acordo com essa Constituição. Então, essa aqui, gente, é a primeira Constituição republicana e que vai perdurar aí por todo o período republicano, até 1930, né? Até a República Velha, né? Até quando encerrou a República Velha no Brasil. Ok? Pois bem. Uma vez, né? Colocada em parte a Constituição, houve eleições para escolher o presidente do Brasil. Não esqueça que Deodoro era apenas presidente provisório, certo? Agora sim. Agora que o Brasil tem uma Constituição, então vai se escolher o presidente daquele tipo. E Deodoro acaba sendo eleito com apenas oito votos de vantagens sobre o seu concorrente, certo? Um detalhe interessante é que, numa República, o presidente só governa, depois que o Congresso Nacional aprova suas propostas. Deodoro era militar, acostumado a mandar esse oidecinho. Não era um negociante, né? Ele vai ter muita dificuldade para permanecer no poder com o presidente funcional. Ok? Então vamos ver aqui como é que vai transcorrer o seu querido governo funcional. Então, primeiro, olha só, logo, logo, ele vai se incompatibilizar com o Congresso Nacional, certo? Ou seja, ele vai entrar em choque com o Congresso. Mas por quê? Ora, gente, porque Deodoro, ele queria impor a força às suas medidas e o Congresso recusava isso, né? O Congresso queria negociar, queria discutir as medidas propostas pelo presidente, mas Deodoro não queria dessa forma. Ele queria impor a força às suas medidas. E não deu outra, né? Logo, logo, os dois entraram em conflito. Deodoro, então, vai fazer o seguinte. Com o apoio do militar, ele dissolve o Congresso, né? Fecha o Congresso. Dissolver Congresso em uma república funcional é golpe de Estado, é ilegal. Então, essa atitude de Deodoro foi um golpe de Estado. E é por isso que, contra essa atitude, Parque da Marinha Brasileira, liderado pelo Contraverdeu, custódia do Rio de Janeiro, ocupa a Baía da Água Navarra, aponta os caminhos para o Rio de Janeiro e ameaça. Se Deodoro não renunciasse 24 horas, eles iam bombardear a capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro. Então, nessa hora, os alianos de Deodoro todos o abandonaram. Ele ficou sozinho, ficou isolado. E para evitar o início de uma guerra civil, ele prefere renunciar. Então, renuncia ao cargo. Portanto, como por exemplo funcional, Deodoro vai passar apenas oito meses em convívio. Ele vai renunciar em função desse episódio que a gente vai chamar de a primeira revolta da armada. Pois bem, então, com a renúncia de Deodoro, quem é que vai assumir? Quem assume é o seu vice, Floreno Teixoto, que também era marachal. Então, nós temos aqui o rapaz, Floreno Teixoto. Pois bem, o governo Floreno Teixoto vai ser um governo extremamente tumultuado. E esse tumulto é mútuo em paz pela própria Constituição. causada pela própria Constituição. Por quê? Porque a Constituição Brasileira, a dia 1791, ela trazia dois artigos contraditórios no seu texto. No primeiro, ela dizia, na falta do presidente, assumirá o vice. Mas ela também dizia o seguinte, se não haver transcorrido pelo menos um ano de governo profissional, serão colocadas novas eleições para escolher o novo presidente. E não havia transcorrido um ano, havia transcorrido apenas oito meses. Então, o que vai acontecer é o seguinte, uma parte da população apoia a permanência de Floriano Peixoto do Poder e outra parte não apoia. Floriano reabre o Congresso e ganha o apoio do Congresso. Então, com a voz do Congresso Nacional, ele permanece no poder. Mas aquela parte que não queria a sua permanência vai fazer de tudo para derrumbá-la. Então, durante sua administração, ele vai enfrentar diversas revoltas que visavam exatamente retirados do poder, alegando que ele estava de forma ilegal no poder. Certo? Então, entre essas revoltas que queriam derrubá-lo do cargo, nós destacamos aqui a segunda revolta da Armada. Mais uma vez, o ponto da Armada do Cuxão de Amigrela, aquele mesmo que se revoltou, força na reunião de Adoro, ele vai novamente sublevar a Marinha Brasileira, parte da Marinha Brasileira. Então, mais uma vez, o autobopéio da Armada apontos de canhões para Rio de Janeiro e ameaça a bombardeia capital caso Floriano Peixoto não renunciasse. Só que, dessa vez, a revolta acaba sendo derrotada. Então, com o apoio de parte da Marinha do Reza, Floriano derrota os rebeldes, alguns foram capturados e alguns fugiram. Inclusive, o próprio contador do historial Zé de Mello pediu asilo em Portugal. Ele fugiu no navio português e fugiu do Brasil. Então, dessa vez, ele consegue derrotar os rebeldes e se mantém no poder. E a mesma coisa ocorreu com esse manifesto dos três generais, que era outro manifesto contra a sua administração. Os três generais do Brasil assinaram um documento do qual afirmava não reconhecer o Oriente como presidente do Brasil. Então, os três foram substituídos por novos generais de confiança de Floriano. É mais uma revolta que ele vai conseguir encerrar. Aí, ele permanece no poder dessa forma. Agora, o grande episódio da marcação da administração foi a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Essa revolução não é propriamente uma revolução como presidente, mas é uma revolta local. Dois partidos disputavam entre si o poder no Rio Grande do Sul. De um lado, você tem os republicanos, que era constitucional de Capaulsa, que estavam as forças do partido. E, do outro lado, você tem os federalistas, que eram constitucional de Maragatos. Esses dois partidos disputavam entre si o poder. E essa disputa acabou evoluindo para uma luta armada. Então, em função da expansão dessa revolta, não só pelo Rio Grande do Sul, mas já oferecendo também o estado de Santa Catarina, Floriano deixou-te o poder de intervir no estado do Rio Grande do Sul. Ele mandou provas para lá para apagar os republicanos. Ele, pessoalmente, tinha uma simpatia dos federalistas, porém, ele necessitava do apoio da bancada republicana e a lucha, que era muito grande do Congresso Nacional. Por isso, com o apoio de provas federais, enviadas pelos presidentes, os republicanos acabaram sendo vencedores. Muito bem. Então, isso aqui é basicamente um resumo do que foi a réplica da espada aqui no Brasil. Na próxima aula, a gente vai continuar dessa vez trabalhando o que é dentro das oligarquias. Um abraço. Até a próxima.